Fala aí meus alunos, sou o professor Legueira Hoje vamos aprender na prática como deixar o Ubuntu 300% mais rápida Vamos fazer várias aulas, vários vídeos E hoje a gente já vai entender o que é a interface, como mudar ela Pra gente já aumentar o desempenho absurdamente Eu montei aqui esses slides pra vocês E se vocês achavam aquele primeiro vídeo era só aquilo, essa é a parte 2 E aqui no slide o primeiro passo é mudar a interface gráfica Se você não sabe o que é a interface, vamos explicar aqui Pra você entender esse conceito, como vai melhorar o seu desempenho O que é a interface gráfica? Aqui fala que a interface gráfica é um software feito para facilitar E tornar prática a utilização do computador Por meio de representações visuais do sistema operacional Hoje aqui, se eu minimizar aqui, isso que eu estou usando é uma interface gráfica E existe muitas interfaces gráficas que ela tem um conjunto de aplicativos Esses aplicativos você pode olhar se você está utilizando Unity, KDE, Gnome Qualquer interface aí, você vai no seu menu iniciar, vai no Dash, como é conhecido também Procura aí, ó, monitor Vai aparecer monitor do sistema Esse monitor do sistema, ele vai ter os processos Tudo que está sendo processado, os aplicativos que estão em execução, que não estão Mostra aqui Cada interface gráfica, ela tem um conjunto de aplicativos E esses aplicativos de cada interface consomem uma quantidade de memória do seu computador Dependendo da interface, se os aplicativos dela forem grande quantidade de aplicativos que fazem coisas diferentes Vários tipos de funcionalidades e muitas delas a gente não usa no nosso dia a dia Então acaba consumindo memória Essa interface que eu estou usando, se chama XFCE É a do Xubuntu Core Como eu disse, existem várias interfaces conhecidas Quais são essas interfaces? É, para o Windows, você que conhece o Windows aí Tem um ambiente gráfico padrão Nas versões Windows Vista e 7 Chamado de Windows Aero Para Linux, que a gente usa, aqui no Linux Temos vários ambientes que eu falei KDE, Gnome, Blackbox, XFCE, Unity e por aí vai Qual interface usar? Existem muitas interfaces aí para a gente escolher Eu escolhi essa, para esse projeto de deixar o MUTO realmente mais rápido Porque ela é muito leve Então o conjunto de aplicativos que vem nele, que eu vou já mostrar aqui É muito mais leve E por isso aumenta o desempenho da máquina Mas isso é o primeiro passo Vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto Esse link também vai estar na descrição O nosso parceiro aí de Linux Que ele tem de muita coisa Ele tem muito guia, muito tutorial lá no bloco dele Vocês dão uma visitada Lá ele também fez um teste com esse pacote E ele chamou aqui, ó O projeto de um BUNTO Anuncia o novo META Pacote E ele botou aqui o título Pacote Game Milagroso Porque ele testou E o negócio de FPS que ele testava lá no jogo De desempenho, o negócio duplicou Uma coisa de doido e deu certo Vocês podem olhar aqui e conferir que realmente O pacote faz diferença Não é só eu que testei E eu acredito que o vídeo faz várias coisas Também jogo, melhorou bastante Aqui no próximo slide Ele fala aqui que a gente vai instalar o Xumbu do Core Que é do XFCS, pacote Ele é o META Pacote Que vai instalar outros pacotes básicos Então esses pacotes São, é um conjunto de aplicativos Que a sua interface gráfica precisa Então você vai precisar de um gerenciador de arquivo Esse aqui por exemplo Que eu abro aqui É um gerenciador de arquivo Ele chama aqui Se eu vir aqui Ajuda sobre ele Ele chama Thunar Ou Thunar Não sei como fala Mas eu sei que eu estou usando ele Então Esse gerenciador de arquivo Ele vai consumir Uma quantidade de memória Que você pode olhar no monitor do sistema Aqui você vai ter vários aplicativos Você pode escrever o nome dele Ele vai mostrar quantos de memória Que ele consome Imagina que existem outros gerenciadores de arquivo Como Nautilus Nautilus e outros E digamos que ele esteja consumindo 50 de memória 80 E também Quando você está usando Ele vai consumindo a CPU Processador e tudo mais Então Se esse daqui consome menos Você vai ter mais memória sobrando Se ele consome menos processador Você vai ter mais processador sobrando Então Juntando um conjunto de aplicativos Do XFCE Vai fazer toda essa diferença No menu iniciar Se eu colocar sobre Ele mostra sobre o XFCE Aqui tem uma descrição completa De todos os metapacotes Que vem com ele Então Gerenciador de arquivo O painel Que você mexe nas coisas O gerenciador de janelas Está tudo em português Explicando Gerenciador de arquivos Que eu acabei de mostrar Gerenciador de sessão Configurações do sistema Quando eu abro o menu iniciar E vou nas configurações do sistema Ele tem um É um aplicativo Isso aqui Que ele vai configurar o meu sistema Então Esse aplicativo Ele é leve também Então Juntando tudo Fica mais rápido Agora vamos botar a mão na massa Ver como que instala ele Atualmente Eu estou usando um Ubuntu 16.04 Eu vou explicar esse detalhezinho Da nova central de programas Para que você não fique nenhuma dúvida E você fale que não achou o pacote Eu vou mostrar aqui no meu Como que está Não sei se mais para frente A Canon que vai atualizar o Ubuntu Vai modificar isso Mas vou mostrar aqui Você que acabou de Você que está usando um Ubuntu 16.04 Você vai ter uma nova central de programas Um Ubuntu Software Que você pode abrir no menu iniciar Quando eu vou aqui na busca Eu boto Shubuntu Traço Core Só isso E eu dou uma olhada Se está aqui Vai instalar Não aparece Então o que que acontece Você que está usando essa nova central de programas Instala a antiga Porque com a antiga Ela está funcionando melhor Pelo menos nos testes Que eu fiz aqui Então é bom você ter os dois Porque às vezes você não acha um Mas tem no outro Aí tu escreve Ubuntu Software Center Depois que ele buscar Você procura Aqui no meu já está instalado Vai aparecer aqui embaixo E ele vai estar aqui Para instalar ele Essa é a antiga central de programas Então eu vou pesquisar aqui Shubuntu Traço Core Olha como que ele já achou Quando você clicar em mais informações Ele vai mostrar mais detalhes Ele vai mostrar o conjunto de aplicativos Que vai ser instalado Então olhando aqui de cara Ele mostra as seções opcionais Ele instala o conjunto de aplicativos Que você precisa usar Inclusive aqui de Wi-Fi De áudio Tudo aqui que ele precisa Automaticamente Então você só tem que vir aqui E clicar em instalar Caso você queira fazer por comando E tenha dado qualquer problema Existe essa terceira opção Que eu vou mostrar agora Abre o menu iniciar Terminal Escreve aí Abre o seu emulador do terminal E você é só escrever o comando Sudo apt Get Install Shubuntu Traço Core Só isso Você pode botar até esse simulozinho Apertar Enter Coloca a sua senha Se errar a sua senha Vai ter que colocar de novo Depois disso Você vai perguntar Se você quer continuar Aí você bota um S de sim N de não Então é S de sim Enter Ele vai instalar Agora um detalhe importante Se você tem um usuário E não tem a senha E a seção iniciar automaticamente Vai no menu iniciar Procurei conta de usuário Coloca uma senha para você Se não sabe Olha o vídeo aula Comunidade Guarapa Coloca uma senha Para que não entre automaticamente No seu usuário Depois que você instala o Shubuntu Do core Você vai reiniciar o computador Reiniciou Você vai perceber Que a parede vai mudar um pouco E antes de entrar no seu usuário Vai ter lá pertinho da hora Bem aqui em cima Aqui em cima Vou até mostrar aqui Perto da hora Vai ter Vai ter um botãozinho lá Que você vai poder trocar A interface gráfica Do Gnome Do Ubuntu padrão Que é Unity E do Xfce Então é só você clicar lá No simbolozinho Você vai ver Xfce Marcou E entra no seu usuário Com sua senha Você vai escolher Sempre que quiser A Xfce Ela vai carregar O conjunto de aplicativos Do Xfce Quando você escolher Outra interface O consumo de memória Vai mudar Porque ele vai carregar Outro conjunto de aplicativos Então cada interface É independente Da outra Existe um pequeno detalhe Que é Por padrão Xfce Ele vem com Uma aparência Que você pode Modificar ela Ao seu gosto Eu por exemplo Botei a barra Aqui de baixo Se você quiser Colocar a barra A esquerda Aqui Igual era no Unity Ou em cima Ou a direita Você pode Isso eu vou estar mostrando Mais detalhadamente No outro vídeo Vou mostrar aqui Rapidamente Você abre o menu Iniciar Lembrando Que aqui em cima As configurações Que você pode mexer E você escreve Painel Painel Você vai ter opções De mexer no painel Nesse painel De baixo E de cima Outros que tenha criado Aqui em cima Eu tenho um painel Que ele mostra Certas coisas Que eu coloquei Para mostrar Clicando em painel Eu posso selecionar O meu segundo painel Que é esse aqui de baixo Que eu coloquei Nesse estilo Então uma coisa importante Quando você usa Uma nova interface É você ajustar O seu gosto Para que você se sinta A vontade Lembra aqui no slide Quando fala Se interface gráfica Fala que é um software Feito para facilitar Então se você Se for uma interface Que vai ter mais desempenho Mas você também Precisa mexer na aparência Dela Para que você consiga Também desempenhar Como usuário E computador Se você gosta Do menu A esquerda Igual no Unity Coloca ali E eu vou mostrar como Se você gosta Embaixo Igual está aqui no meu Está aparecendo No estilo do Mac Coloca aqui Se você gosta Lá em cima Ajusta o seu gosto E eu vou mostrar Diversas configurações Inclusive você botar O atalho De apertar o menu Atalho super Que é conhecido Como menu iniciar Ele já abriu o menu iniciar Isso não vem para o padrão Então eu vou mostrar Esses atalhos Como ajustar isso Como apertar alt D O ctrl D E minimizar tudo Como eu fiz agora Então essa questão De facilidade Para o usuário Eu vou mostrar No próximo vídeo Beleza E agora você já pode testar Se bem realmente Melhorou o desempenho Nos próximos vídeos Vai ter outras configurações E até alguns comandos Que a gente vai usar Alguns aplicativos Que a gente vai estar instalando Outros Desativando Para que o computador Ele fique mais rápido Então se você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Clique em curtir Deixe a sua opinião Crítica ou sugestão E é isso Fala aí Pessoal da comunidade Guarapa Eu sou o professor Legueira Se você não me conhece Esse nome eu não sei porquê Mas serve porque eu sou lento Se eu demoro Mas ficou esse apelido Professor Legueira Hoje eu vim aqui Eu até botei uma caminha diferente Mais arrumado Até não fiz a barba Mas dei uma ajeitada Para vir aqui gravar esse vídeo Estava até com preguiça De gravar esse vídeo Mas vim aqui gravar Que eu vim aqui ensinar para vocês Que quer deixar seu sistema mais rápido Que está travando Você que não tem